Onde eu cheguei? Gente, que... Meu Deus, onde eu tô? Rony e Ivão, que garagem é essa? Você que chamou a garagem. Pelo amor de Deus. Que delícia. Obrigado pela visita. Tá com você. Meu Deus, que elegância é essa. Mostra o salto dela, porque eu não quero aparecer, não. Meu Deus. Obrigado, obrigado. Você é igual que esse par de olhos verdes, meu amor. Você pode... Pelo amor de Deus, só seus olhos já... Por favor, né? Obrigado pela visita, viu, querida? Eu que agradeço de estar aqui, de você me receber na sua casa. Gente, que garagem é essa? Você ama carro, é isso? O que você acha? Eu acho que não, né? Eu acho que... Gente, quantos carros você tem? Ah, tem alguma coisa aqui. Um, dois, três... Já perdeu as contas, vai. Quatro, cinco, meia dúzia. Meia dúzia? Mas você consegue andar com todos? Eu ando. Escuta, meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Porque você seria uma fada Como um anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria para me amar Para me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Gente, olha, laranjinha que cãe Isso aqui dá um caldo bom Para colocar em cima do lombinho, hein? Pois é Que delícia Dá também um docinho maravilhoso Nossa Tem uma geleia muito interessante também Você também faz geleia boa? Faço Eu tenho 32 frutas diferentes aqui Aqui na sua casa? Eu tenho pomar Que delícia Então eu uso muito E aqui, o que é aqui, Rony? Me apresenta a sua casa Que coisa linda aqui Ai, aqui é uma área assim de cozinhar É, ali eu tenho um fogão de lenha Uau Fogão de lenha Gente, comida de fogão de lenha É uma coisa boa demais, né? Ah, fiz um cachulé no sábado Nossa Você cozinha? Mal Mas eu cozinho Mal não Para enfrentar um fogão de lenha Tem que ter Não, fala Eu gosto Fogão de lenha não é para qualquer um, né? E quem que decorou a casa aqui? Você? Porque eu fiquei sabendo Que você é um homem dono de casa Sou, sou Que sabe tudo Cama, mesa e banho Cama, mesa e banho Sabe fazer a mesa Sabe arrumar uma roupa de cama perfeitamente Gosta de escolher a toalhinha do lavabo Gosta de ver os rendinhos, o negócio assim Eu gosto, gosto Tudo Quem te contou isso? Ah, eu puxei a sua capivara Gente, olha a mesa de jantar Que linda Eu adoro mesa de jantar Eu acho que é tão gostoso Reuni a família, né? Olha Aqui é a sala de café da manhã, né? Sala de almoço e café da manhã A gente só toma café da manhã aqui Toma café da manhã aqui? É Não conto de fadas Um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando ouviu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você, princesa Eu sei dinheiro Rony, olha, eu tô tão feliz de estar aqui com você Nossa, porque eu tava te namorando tanto tempo No bom sentido E aí, graças a Deus Te liberaram Eu fiquei muito feliz De estar aqui no seu lar Essa casa iluminada Não mais feliz do que eu, querida Muito obrigado De coração Nossa, eu tenho tanta coisa pra te perguntar Primeiro eu quero te perguntar Uma coisa que eu não sabia Que eu fui pesquisar do seu nome O seu nome não é Rony? É Ronaldo? Meu nome é Ronaldo Como assim? Vou explicar Você tem o nome de guerra Eu não sabia? Não, eu tenho Foi o seguinte Minha mãe Tinha uma amiga inseparável De escola Chamava-se Denise E ela disse pra essa amiga Que era a melhor amiga dela Quando eu tiver uma filha Ela vai se chamar Denise É, alegria e tal Na minha época não havia Ultrassonografia Não tinha essa coisa mais avançada Da medicina Sim, sim Ah, barriguinha redonda E todo mundo batia na barriguinha Da minha mãe Dizendo É Denise É Denise É Denise Nascia Não tinha Denise Aqui de branco, né? Não era Denise Aí minha mãe O que que eu vou fazer? Minha mãe gostava muito De um ator elegante Chamado Ronald Coleman Hum, que fino Ele é grandíssimo Esse cara era Não sei se fez muito sucesso Mas minha mãe adorava ele Aqueles atores Da década de 30 e 40 Sim, sim Era todo bonitão e tal Vou dar o nome dele de Ronald Meu pai, imagina Diplomata Brasilianista Disse Como assim? Ronald Vamos latinizar esse nome Aham Bota um O Fica Ronald O Ronaldo Aham Minha mãe A contra gosto Tá bom Não tinha jeito Só que Tinha um gêniozinho bravo Minha mãe Sua mãe era brava? Não era brava Ela era uma pessoa que tinha Mandona Não, era determinada Determinada Aí passou a me chamar de Ronnie Que é o apelido de Ronald Ronnie Ficou Ronnie De Ronnie pra Rony é Não, mudou tudo, né? Fiquei Ronnie o resto da minha vida Se alguém chamar Ronaldo Não sou eu Eu não conheço o Ronaldo Você não conhece o Ronaldo? Não, não O meu Ronaldo não Só pra assinar documento Mas eu não tenho nada contra meu nome Tanto que o meu filho mais velho Chama-se Ronaldo Aí você botou pra homenagear seu pai Não, não Tirou a sorte num chapéu Cada um deu uma sugestão de nome Na maternidade Dobrou um papelzinho E botou dentro de um chapéu Gente, botou no chapéu Se o nome dele foi escolhido por causa do chapéu? Dentro do chapéu Pela madrugada Cada um tirava Cada um tirava Foi um sorteio então Um sorteio, é E aí saiu o Ronaldo Saiu Isso aí foi a vingança do seu pai com a sua mãe Certeza Certeza Aí ficou o Ronaldo Qual que é a vingança do seu pai? Nole Nole Foi a vingança do seu pai Como que é o nome do seu pai? José Maria José Maria? Falar É Você vai ver a vingança Ele que pegou aquele papel lá E saiu o Ronaldo Você acha não? Já pensou nisso não? Não pensei não Ah, não é? Mas aí virei Rony, 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 Rony Ninguém me chama de Ronaldo Ninguém Ô Rony Ô Ronaldo, né? Você sempre, seu sonho foi Foi entrar na força Na força aérea Força aérea, né? Isso desde pequenininho Seu pai tinha alguma vocação pra isso? Não, não Meu pai Seu avô, seu tio, alguém assim De onde que surgiu isso? A família do meu pai inteira é de médicos O Rony vai ser médico O Rony vai ser médico Aham Cardiologista mesmo Aquela coisa assim Eu entrei pra força aérea com 15 anos de idade Então, parece que tinha 6 mil inscritos, né? 6 mil 6 mil Sabe tudo da minha vida? Eu tô Puxei a capivara E aí você foi selecionado, né? Foi selecionado Pra participar Você tinha uns 15 anos mais ou menos Tinha 15 anos 15 anos E aí, como que foi pro seu pai? Assim, como aí? Meu pai sempre entendeu um pouco melhor essa história Minha mãe apavorada porque Eu não era uma coisa muito simples em termos de juventude, de adolescência Você era muito levado, assim? Muito levado, muito levado Sério? E minha mãe disse Esse menino com o avião na mão, o que vai acontecer? Então ela tinha pavor dessa história Tinha pavor Mas a minha paixão é avião até hoje Tanto que, Dani, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida É que a primeira geração de músico que ganhou dinheiro foi a minha Antes, você sabe, era uma coisa meio marginal A minha família entrou em pânico quando eu quis mexer com isso Pra jogar o nome da família na lama Jura que então eu fico... Onde foi que nós erramos Verdade? Falaram que criaram uma cobra pra picar? Eu conheço a história da minha tia velha Criamos uma cobra pra nos picar Jura que falou isso pra você? Fizeram uma reunião, né? Reunião de família Porque parece que queria que você fizesse economia Você foi até fazer economia e tal Fiz na marra Fiz na marra E aí você tava falando O primeiro dinheiro que você juntou foi pra... Em vez de comprar uma casa, eu comprei um avião Poxa, e você foi morar onde? Num apartamento alugado de dois quartos Aqui na Vila Nova Conceição Dois quartos? Dois quartos com avião? Com poucos móveis e tudo Mas eu tinha um avião Menino Me come de novo Eu tinha 21, 22 anos de idade Tem que ser muito imbecil Mas era o meu brinquedo, né? Não, era seu sonho E você comprou com seu dinheiro? Comprei com meu dinheiro Então, qual é o problema? Com meu motor pra pagar em 16 anos Ô Rony, como que foi que surgiu a música da nossa vida? Porque parece que seu pai viajava muito Você é de uma família classe média alta, né? Então seu pai viajava Parece que ele trazia uns CDs CDs, CDs não É disco, né? Naquela época Viajando, né? Da banda lá Olha, meu pai Os Beatles, né? Os Beatles Porque eles juntavam todos lá em casa Pra ouvir os Beatles e tal E foi aí que eu conheci Uma banda cover dos Beatles Chamada Brazilian Beatles Você fechava os olhos Eram os Beatles Eram eles tocando com a voz E tudo Igual Igual E eu fui numa matinê Lá no Beco das Garrafas Lá no Rio Sentei na fila do Gargarejo Lá Não, era mesa Só mesinha De repente um deles fala Ai, tá aqui o Rony Pai dele é embaixador Ele traz os discos pra gente Não sei o que e tal E olha, ele canta muito bem Porque eu estava Eu ensaiava com eles Banda de garagem A gente ensaiava junto Brincando e tal Quando eu vi aquilo Eu levantei e fui embora Porque vai sobrar Eu não sou cantor Não sou nada Como só tinha amigos Me pegaram Na saída E aí jogaram isso aí Em cima do palco Jogaram Eu quero de quatro De quatro? Assim, de quatro? De quatro Então me jogaram mesmo No palco Aí eu cantei uma música Eu tinha ensaiado com eles Chamada I've Got To Hide Your Love Away Canta pra descer Vai I've Got To Hide Your Love Away Uma música do filme Help E eles falaram do filme Help Ninguém sabia o que era Nem Help Nem I've Got To Hide Your Love Away Nem coisa nenhuma Mas aplaudiram Eu me senti um astro Aí quando eu desci Era uns três, quatro degrauzinhos Era um palquinho baixo Tinha um jovem diretor De gravadora Lá embaixo E disse E aí menino Vamos fazer um disco? Ah Eu disse Como assim? Se eu fizer uma barbaridade dessa Minha família Me Crucifica de cabeça pra baixo Aqui na Avenida Atlântica E esse homem Era o pai do Cazuza Não era? O João E você tinha o cabelão comprido Era todo diferente Depois que parei de trabalhar com a família Aí você ficou bem assim Rebelde Não Não é que eu tenha ficado rebelde Eu vou explicar Eu trabalhei com a família Porque eu não tinha opção Você vai trabalhar com a família ou sim Sim ou sim? É sim ou sim Fiz a economia e tal Aí você fez seu pé de meia? Como pé de meia? Trabalhando com a família Não faz pé de meia? Mas não ganhava nada? Ganhava, mas ó Ainda me deram um cargo Diretor adjunto Você sabe o que é isso? Diretor adjunto? Ah, que você trabalha Nada Diretor adjunto é nada Boy, qualquer coisa assim E eu trabalhava A minha Mas você não tinha salário? Tinha, mas era muito pequenininho Quando eu comecei a trabalhar Com a família Tinha um cliente nosso Ele só investia com a gente E... O seu Antônio Ele era apaixonado pela minha avó Mãe do meu pai Que casou com o meu avô Não casou com ele Ele tinha na cabeça dele Ele queria casar com a sua avó? Queria Uau, um amor assim louco Louco E ela casou com o meu avô E aí ele meio que te adotou como neto Como neto E aí ele te ajudou? Não, não me ajudou Ele só que... Não fazia negócio com ninguém Só comigo Ah E eu garotão mesmo Entendi Garotão, 19, 20 anos de idade E era só com ele o negócio Bom, e aí quando eu ia atender o seu Antônio Eu ia de MG Com rádio Aí botava o galo Com a porta riada Ia pra cidade Eles pagavam estacionamento pra mim Tudo que lá a gente não tinha Estacionamento Na... Que eu trabalhava na matriz Só você pingava Se não pingava Não pagava nada É, não é nada Nada Bom, na volta Tô indo eu pra casa E de repente Tinha um programa na rádio Tamoio do Rio de Janeiro AM Não tinha nem FM naquela época E aí Um programa que todos os meus amigos ouviam Disco Estrelinha Da rádio Tamoio O que seria esse disco Estrelinha? Todas as novidades que saiam de rock Ah, coisas novas No mundo inteiro Eles eram os primeiros a tocar Olha que maravilha Passei o primeiro túnel Indo pra Cobacabana E tal Quando tava indo na Princesa Isabel Antes do segundo túnel Disco Estrelinha O disco que começa a brilhar Quem estava cantando? Eu, Pop Meu Deus Dani, minha perna começou a tremer Dentro do carro Eu encostei no meio fio Ou guia, né? Como chama aqui Meio fio É, encostei no meio fio O carro A perna não parava de tremer E aquela aflição Aquela emoção monumental Mas que emoção Meu Deus Cheguei em casa É porque todos os meus amigos Ouviam o programa Liguei pra todo mundo Ninguém ouviu Ninguém ouviu? Só você? Aquela tia A tia que falou do veneno lá Da cobra Da cobra Ai meu Deus Reunião de família Não sei onde foi que nós erramos Enfim Foi difícil Mas foi assim que começou tudo E aí você tomou rumo na sua vida de cantor, né? Deixei tudo Deixei tudo E vim pra São Paulo de uma maneira muito estranha Eu tinha um programa do Brazilian Beatles no Rio Na TV Excélsio Foi de fato onde eu comecei pela primeira vez Fazer um programa de televisão Isso foi na época, só pra gente situar quem tá nos assistindo 1965 pra 66 Época da Jovem Guarda? 66, é Eu não tenho nada a ver com a Jovem Guarda Mas foi nessa época Que tinha o Roberto Carlos E tinha o meu programa E tinha o seu programa Bom, fiz o programa E antigamente era assim Não havia rede de televisão E aí estava na casa do Agnaldo Raiol Ai, adoro ele Que lindo Meu irmão querido Devo muito a ele Estava na casa dele Newton Travesso Tuta E Manoel Carlos Equipe A Era o topo de linha da Record naquela época Quem é esse cara aí? Não sei Nunca ouvi falar Achei legal Esse cara só eu, né? Traz Eu vim Olha Gente me levando pro aeroporto Gente me buscando aqui em São Paulo Hotel 5 estrelas Tudo que você podia imaginar Eu digo Meu Deus do céu E aí Cachê Porque eu não sabia o que era isso Nunca mais me esqueço Eu ganhei 100 100 dinheiros Não sei o que valia aquilo 100 O número era 100 Ganhei 100 Deu certo Me chamaram na semana seguinte E Fiquei Em São Paulo Você comia pão com ovo Parece, né? Pão com ovo Adoro até hoje Eu também adoro Adoro As suas refeições eram assim Sem dinheiro, nada Duro, duro, duro Aí começou Mas é duro que pau de tarado Vamos dizer bem a verdade É dita isso Não, o horário permite O horário permite E aí, Dani? Eu morando naquele lugar complicado Com a sua moça de bons costumes Não podia Porque era rufião Tiro, facada Ai, que horror É barbaridade Meu Deus do céu Era ruim O negócio era ruim Hoje é Cracolândia E foi nessa época que você casou? Foi Foi nessa época que você casou, né? Dezenove anos eu casei Menino, mas como que de repente você casou? Já estava duro que deu uma coisa E ele foi casar Quando eu fui fazer a primeira comunhão O padre se enganou E me casou Casou Ai, para com essa conversa, vai Ela foi uma grande companheira Me deu dois filhos O terceiro É... Bacharel em propaganda de marketing Com pós-graduação e mestrado em marketing Mas ele é Músico Fiz a mesma O pai torceu o nariz, vai Não Se torceu o nariz agora, hein? Torci, torci Não, naquela época eu torci Torceu, agora não mais Porque o meu pai chegou um dia Quando eu estava Contestei Puxa, tanta coisa para fazer Meu Deus do céu Você vai se meter com isso? Pelo amor de Deus É uma carreira dura Difícil Não depende de talento Ainda mais no Brasil Que talento não vale absolutamente nada Ele... Aí meu pai chegou e disse Não cometa com o meu neto Aí já não é meu filho É neto dele Não cometa com o meu neto A imprudência que eu cometi com você Deixe ele ser feliz Deixe ele fazer o que ele quer Porque só assim Ele vai ter a felicidade na mão dele E não vai trabalhar nunca Porque quem faz o que gosta Não trabalha É verdade, Rony Você que criou seus filhos Você que ficou com a guarda deles Foi um gesto de amor Da minha primeira mulher Porque ela achou Ela era jornalista na época É, ela é ainda hoje É E ela achou que Eu poderia ser melhor mãe Sério? Ela abriu mão da maternidade? Abriu mão da maternidade Foi um gesto de amor dela Pelos filhos e por mim E eu agradeço a ela eternamente E fiquei com as crianças Aí eu me envolvi Com as coisas chamadas domésticas Não sei onde é que está escrito esse Em que almaná que está escrito Que o homem não pode trocar uma fralda Que não pode Enfim Você que viu, por exemplo Diz que até a primeira menstruação Você que conversou com a filha Da sua filha Você que teve esse bate-papo Tive Só me acordou Às duas e meia da manhã Pai Pai Oi, filha O que foi? Aconteceu Virei mocinha Aí eu Aconteceu o quê? Papai, estou sangrando Ai, meu Deus Ai, que legal Eu assim Ai, que legal Saí com ela Tinha umas farmácias 24 horas Aí foi comprar absorvente Fui junto com ela Voltamos Você já entendia de absorvente? Já Já entendi Já entendi Aí peguei uma Uma Champagne Ela tinha 10 anos de idade Abri a champanhe Eu sabia que era uma coisa importante para ela Dei um dedinho de champanhe para ela E tomei a garrafa Aí você foi dormir Deu uma relaxada Porque estava tenso, né? Ela também estava, estava Minha vida em função de família Não, e dava, dava Porque até a lingerie da sua filha Você escolheu, né? Você escolhia Você fazia tudo Fazia tudo Ah, eu passei cada uma Do quê? Por quê? Bom, o primeiro sutiãzinho dela Eu comprei e tal E aproveitei Bom, como eu conheço O negócio de tecido e tal Eu fui Comprei o sutiãzinho Todo feliz e tal Eu queria ver umas calcinhas Aí a moça perguntou Posso ajudar? Mas que tipo? Eu digo, olha Eu gostaria que fosse de algodão Ah, alergia, né? Ah, alergia Eu digo, e... É, alergia Aham Então ela foi e me olhava Cabeluda Aquela coisa comprando calcinha Bom, quando eu olhei para fora O shopping center estava Porque naquela época A gente não podia sair Você tinha 400 de segurança Aquela coisa antiga Da década de 70, né? Quando ela viu a história Me levou para o estoque Fiquei lá A multidão se dissipou Tirava sarro de você? Tiraram Isso que eu... Um dia Eu tinha... Então conversa de mulher É mais interessante Eu tinha pegado uma moça Peguei uma moça Aham Gente, que pode? Falei Peguei uma moça Uma bonitinha Aham E ela saiu na capa da Playboy E aí Aham Aquela coisa Pô Que legal Eu digo, de fato Bonitone É isso mesmo que está aqui? Eu digo, é Mas ó Eu comprei uma toalha de mesa Que você vai cair duro para trás Eu falei para o meu amigo Ele disse, como é que é? Ele disse Comprei uma toalha de mesa espetacular Da Ilha da Madeira Rony, até você? Eu ouvi isso Dani, eu ouvi isso Até você, Rony E o texto completo Até você, Rony Está jogando água fora da bacia Jogando água fora da bacia? É o texto Que os caras diziam Pô, os caras Achavam que você era gay? É isso? É, achavam que eu tinha ficado gay Sério? É E aí até E as meninas me ajudando Foi quando eu, de fato Comecei a valorizar esse lado feminino Quer dizer, sou macho Com a cabeça feminina Entendi Eu vejo o mundo com olhos de mulher Por exemplo Eu tenho Eu sou Enlouquecido de amor Pela minha mulher Essa minha amiga de infância Ela não compra uma peça de roupa Você compra todas as roupas dela? Calcinha? Então, claro É pra mim Eu que vou tirar É a última peça de resistência Eu que vou tirar E é verdade que você disse Que não usa o trovão azul O que é esse trovão azul? Trovão azul é esse O azulzinho lá O azulzinho, é Você nunca usou? Nunca usei Não estou precisando Se precisar, não tenho nada contra Mas eu não estou precisando Eu gosto muito do sexo oposto Muito A peça E quando jovem Barbarizei E conheci Muitas moças Sério? Que na horizontal Eram sonhos de valsa Essa Superou tudo Suri, então foi a mulher mais quente Que você teve até hoje Foi, seguramente E estava tão perto de você E você não estava sabendo? Do meu lado, Dani A moça apaixonada por mim E eu sem saber Mas teve uma situação dramática depois Se você edita isso Que é uma missão Ela vai me matar Não, eu quero saber Eu adoro essas histórias Eu já estou imaginando Eu andei no chão com ela Primeira Foi no chão No carpete Uau, não se folou aqui atrás não? Nada Que maravilha Aí fomos depois Para um belo colchão Com cama 15 size No meu Na minha suíte E aí prolongou? Prolonguei Coisa, não E assim Ela tipo assim Torcendo por você Mesmo você com outros relacionamentos Ela Generosa Diz ela que esse é o amor incondicional Ela fala Bom, esse era o amor incondicional É um amor de verdade, né? Sem egoísmo Sem tipo Eu quero pra mim É só meu, 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 meu Não é? O único problema O único problema na verdade Era o meu controle remoto Agora eu troquei por casquinha Então não tem mais problema Bom, vamos fazer uma brincadeira? Vamos A brincadeira O que isso significa? Significa Tá? Você conhece muito bem, né? Eu imagino Rony tem 26 anos Estou solteiro no momento Há algum tempo atrás Fui a uma festa do amigo De um amigo meu Que eu nem conhecia Quando chegamos Meus amigos me apresentaram E desde então Eu não consigo tirar ele Da minha cabeça Estou muito confuso Isso significa que sou gay? Significa Eu tava com muita prece Eu queria me livrar daquilo Partiu pra outra pergunta Ai, meu Deus Porque aqui eu respondi A pergunta de telespectadores Sim, sim Mas agora você vai responder Agora aqui, tá? Então isso significa Vamos lá Primeiro Rony, eu tenho uma pergunta Pra fazer pra você É, com a minha esposa Toda vez que eu vou fazer Amor com ela Ela fala que tá com dor de cabeça Isso significa Que ela não me ama mais? E aí, Rony? Não, não significa não Ela pode amar você O que ela não gosta É daquilo que você tá querendo Mas não é que ela não ame você, não Não significa Isto Próxima Rony, todos os meus namorados Me traíram Significa que o problema sou eu? Ai, meu Deus E aí, Rony? Essa é uma calça apertada Que eu tô Olha, eu vou dizer Talvez não Talvez não Sabe por quê? Dedo podre Eu fui Escolhe errado Eu fiz isso muito na minha vida Eu fui mais traído Do que você possa imaginar Na minha vida Jura? Era pra eu não Querer nem saber de casamento Nem de relação com mulher Mas na minha vida E no entanto Acho que a culpa não foi minha Sério? É muito ruim levar um chifre? Eu levei vários Sério? Qual que foi o mais dolorido? Ah, chifre com um amigo, né? Com um amigo que te Ah, jura? Que te traia Hum, me imagino É difícil É Mais uma pergunta Rony, nos últimos anos O meu marido Ele só quer fazer amor comigo Quando eu estou fantasiada De enfermeira Significa que ele está pensando Em outra? Não Não significa Ele está pensando Num fetiche Ele está pensando Numa fantasia Isso é saudável Eu acho que isso é saudável Não tem nada de mais Próxima Rony, estou saindo com um cara Que não gosta de andar De mão dada comigo Significa que ele tem vergonha de mim? Eu acho que sim Significa Significa? Significa Porque quando eu gosto de alguém Eu quero estar amassando No meio da rua Em qualquer lugar Ou mais discretamente Pelo menos de mão dada Então isso significa Que o cara não está afim Então, né? Mais uma Rony Rony, faz três anos Que eu estou com uma namorada E ele nunca postou foto nossa Nas redes sociais E nunca apresentou Eu para os pais dele Significa que tem alguma coisa de errado? Significa Significa? Aí sim Não, é Imagina E esse aí? Vamos ver Vamos ver Rony Eu sempre invento uma desculpa Para não ir na casa da minha sogra Significa que eu sou um marido ruim? Não Não significa Significa que a sua sogra É uma sogra ruim Ô Jesus amado Ô Rony E você tinha assim Problemas com fãs? Parece que um maluco Uma vez ficou debaixo da sua cama, gente Ficou Eu estava casado Com a Aretuza Minha primeira mulher Nós saímos para um jantar Essa moça Ela fez amizade Com um cachorro Que eu tinha Um Doberman De poucos amigos Eu diria E ela fez amizade Com um cachorro O cachorro adorava ela Eu não sei como Nossa Aqui mesmo no Morumbi Bom, e aí Ela também sabia A hora que o meu Insegurança dormia Que eu tinha O seu insegurança Não é seu segurança Eu tinha um insegurança noturno Que ela sabia Que eu ia dormir Ela pulou o muro O cachorro, claro Abandonando o Rabinga Um cotoco Mas se abandonava O meu quarto Dava para uma varanda E tinha uma porta Uma veneziana grande Que ficava Não trancada Aberta Porque muitas vezes Eu deixava aquela veneziana Para ventilar Não tinha ar condicionado No quarto Era muito difícil Essas coisas Bom, e aí No dia seguinte O cachorro só faltou Derrubar tudo Para entrar lá Conseguiu entrar Abriu a porta E foi direto Para baixo da cama E a minha mulher Nossa, bem da rua Na sarjeta Sem meia Sem cueca Sem sapato Sem nada Como Deus me criou Com o Bilal de fora Com o Bilal de fora Com ódio Eu saí da televisão Do meu programa de televisão Sempre tinha Eram duas portas Uma porta de serviço E a porta principal E a gente alternava muito isso Porque a gente tinha medo Antigamente era assim Era pavoroso Sério? Que era desse jeito? Era, nossa Para arrancar pedaço Então tinha segurança da televisão Tinha minha segurança Tinha polícia militar Tinha aquela polícia Antigamente Que Me esqueci o nome Era uma polícia Que vestia de azul Marinho Quando eu cheguei aqui Em São Paulo Tinha aquilo Bom Tiraram toda a minha roupa Tiraram tudo Para gostar de lembrança Tudo Tudo Não teve uma moça Que entrou dentro Dentro da minha casa Como? Eu não sei até hoje Levou todas as minhas cuecas Todas as minhas cuecas Para fazer voodoo Eu não sei o que era Mas levou Todas Ficou uma dentro da minha gaveta E sabia onde era a gaveta Como que sabia? Não sei Se tivesse Instagram Ainda que filmava Oi amiga Estou aqui Imagina Gente que loucura Foi um dia muito difícil Para mim Conseguiram me jogar De volta Lá dentro Da televisão Aí me levaram Para o camarim Pelado Aí tinha lá O Erasmo Tinha esquecido Uma camisa Polo Ela tem 2 metros De altura Eu tenho 1,73 A camisa dele Uma camisa azul Calcinha De polo Parecia uma bata Em mim Eu tinha essa camisa Há pouco tempo Para poder voltar Para casa Que loucura Não tinha roupa Para vestir Mas uma vez Você foi parar Na delegacia Não foi? Fui várias vezes Não foi? Que parece que o negócio Do carro Que você Briga de rua Briga de rua Né? Fui Nós tínhamos um problema Muito sério Aqui em São Paulo Você era agredido Pelos meninos Agredido Aí bichona É assim Qualquer lugar que você fosse Bom Estou subindo a rua Augusta Com a minha mulher do lado Aretuza Minha primeira mulher Estou subindo com ela do lado Passo um Fusca Do lado E aí bichona Onde é que você vai com esse traveco Minha esposa Daqui a pouco Em que zona você pegou esse traveco? Meu Deus E eu acelerava Para pegar os caras Carrinho pequeno E tem um carrão grande E foram assim Até lá em cima Os maiores palavrões Aretuza chorando Olha Um inferno Aquilo foi uma coisa Pavorante E o sangue vai subindo Você não tem E sempre o trânsito Eles desviando E tal Aquela coisa E pela contramão Voltavam Gente Que pentelhos Impressionante Eram cinco Você não ficou com medo Porque você Só você e sua esposa Ódio E xingando ela De traveco De travesti Que zona que eu peguei Olha Só barbaridade Quando chegou na esquina Da Augusta Com a Alameda Santos Ficou tudo livre De repente E eles lá virando Eu fui em cima deles E joguei eles Dentro do cinema Astor Que tinha ali Gente Você pegou Era um fusquinho Você paf Bateu assim Joguei ele lá dentro Carro virado Quando eu fui preso Eu estava com a porta Na mão Do carro Batendo na cabeça De um deles Meu Deus Perdi completamente O controle Eu sou a pessoa Mais quieta E calma do mundo Aí eu disse Eu quero ir Para a delegacia E tal Eu conheci A delegacia Da minha região Que era aqui Do Morumbi E aí você foi lá Fui para lá Isso aconteceu De fato Eu, Roberto Erasmo Wanderlei Pessoa da Jovem Guarda Que eu não tinha nada A ver com Jovem Guarda Mas todos eles Eram vítimas disso também E você O Roberto Tinha uma rivalidade Porque ele fazia um programa Você fazia outro programa Olha, na verdade Talvez essa rivalidade Tenha partido por parte Dos assessores dele Sério? Foi muito difícil Foi difícil para você? Foi difícil Eu quis parar Inclusive com tudo Você queria parar? Queria Porque sentia o que? Você sentia Aí eu via coisas Por exemplo Esse filhinho de papai Está tirando o lugar De alguém que precisa Você sabe como eu precisava Eu ia com minha mãe Para o Back Fun E para a Pérgula Do Copacabana Palace E estava morando Na boca do lixo Eu precisava mais Do que qualquer um Porque eu conhecia O outro lado Então era Calcinha de veludo Filhinho de papai Porque meu pai Era conhecido Entendi Então Meu Deus do céu Era horrível Aí disseram Essa é a turma lá Do Roberto Que acha que você Vai tomar o lugar dele Não sei o que Então tinha esse ciúme Porque você é super bonito Também Mas era a parte Do pessoal dele Ele eu não sei Porque eu tenho A melhor relação Com o Roberto Vocês são amigos hoje? Somos Somos distantes Porque ele mora Lá na Urca No Rio de Janeiro Eu moro No Morumbi Em São Paulo É distante dele Ai Roberto Legal e tal E ele fez o programa Do Jô O último Mandou um monte De beijo pra mim Diz que tinha muita Inveja do meu cabelo Quer dizer Nós temos uma relação Muito legal Mas Ele tinha que fazer Toca né É toca Ele fazia E o seu cabelo já era Zoaçante E agora Não acredito Que tenha partido Do Roberto Nada disso Era por parte Da assessoria mesmo De criar esse Como a imprensa Às vezes cria Essa coisa de rivalidade Hoje em dia Hoje em dia tem uma coisa Medonha Que eu tenho Absoluto nojo E tento fugir O máximo que eu posso Rede social Você não tem rede social? É Eu tenho Mas não sei nada Você não fica Entrando lá? Não, não O escritório O pessoal do escritório Haters assim Tem Todo mundo tem né Aham Ah só xingado Eu não Não gosto disso Porque você se esconde Atrás da Sei lá Do uma Aham Do anonimato né Entendi Pra agredir os outros Eu detesto tudo isso Fake, fake, fake O tempo inteiro Só fake news Então eu fico É Meio afastado Tem algum arrependimento Assim? Você tem? Arrependimento não Não tenho De não mexer no meu Instagram Não Não quem mexe é o pessoal Do escritório Não Eu tô falando assim No geral Assim na sua vida Alguma coisa que você Se arrependeu? Muitas vezes Porque eu falo Ah eu faria tudo de novo Eu não faria não Tudo de novo Não faria mesmo Faria diferente Não Não teria talvez Seguido Uma profissão ligada A moeda Eu não gosto de banco Eu seria um mau banqueiro Talvez Eu tenha feito muito bem E virar músico Que eu ia ser muito infeliz Sério? Ah ia ser muito infeliz Não gosta Eu tinha um filho O mais velho Que gosta Foi diretor de banco E tal Não banco nosso Banco Outros bancos Que o nosso nem existe mais Mas ele Esse Essa história Olha Fiz cada bobagem Na minha vida Por exemplo Essa raiva de mim Imagina as histórias Porque é assim Tem a verdade Tem a verdade de um lado Tem a verdade do outro E tem a verdade Ninguém sabe nunca A verdade Ninguém sabe nunca Cada um tem a sua versão E a verdade exata Claro Claro É porque você era um galão É uma personagem As pessoas imaginavam que Esse aqui Vai aparecendo um cavalo branco Um príncipe Mas você era considerado o príncipe Não é? Com a nossa saudosa Ébito Mas não consegui me livrar Desse apelido até hoje Mas você gosta né? Antigamente não Agora eu gosto Não Por que você não gostava? Porque aí Ah princesa Assim na rua Ai que saco hein Você sabe que tem uma parte Do nosso programa Que tem homenagens Pessoas que fizeram questão De mandar mensagens pra você Tá preparado pra ouvir? Hein bonitinho? Vamos lá Vamos ver Vamos ver Escuta meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Porque você seria uma fada Como um anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom Que eu passei Que eu passei Junto a ti Você sabe que tem uma parte Do nosso programa Que tem homenagens Pessoas que fizeram questão De mandar mensagens Pra você Tá preparado pra ouvir? Hein bonitinho? Vamos lá Vamos ver Vamos ver O que eu posso falar de Rony? Esse cantor maravilhoso Apresentador de televisão Consagrado Esse artista reverenciado Por todos os brasileiros aí E eu não fico de fora Além de todas essas qualidades Que Rony Von tem Ele é um ser humano maravilhoso É melhor das qualidades Um cara fantástico Generoso Amoroso Amigo pra todas as horas Querido Rony Olha Desejo cada vez mais sucesso Pra você aí Você já tem muito mais É sempre bom Cada vez mais sucesso E que Deus abençoe você Cada vez mais A tua família Aguarde a tua família E vocês todos aí Tá querido Ó Conte comigo Pra o que precisar Tá Obrigado por tudo Que você é Na minha vida Meu mestre Um professor incrível E quando eu digo Mestre Um professor Eu não digo só No nosso trabalho Na nossa função De apresentar Programas de televisão Eu digo em tudo Meu amigo Na relação com as pessoas No cuidado Com o ser humano No carinho Com a família Esse é você Meu irmão E eu aprendo Com você todos os dias Você é um cara De ouro Eu sou absolutamente Apaixonado por você E pela sua família Falar de você É muito fácil É um cara De um caráter ímpar É um cara Muito generoso Acho que é essa palavra Que pode te definir Melhor de tudo Porque é um cara Que ajuda Os seus amigos O tempo inteiro Que tá o tempo inteiro Disposto a isso E hoje em dia A gente sabe Que isso é muito Muito difícil Parabéns Por tudo que você é Parabéns por essa pessoa Maravilhosa E eu sou teu fã Um abraço Valeu O Rony Essa pessoa adorava O doutor Ronaldo Nogueira Um gentleman Um cara fora da Fora do vulgar Eu diria que ele é Fora da curva Sempre elegante Sempre querido Mas sem que isso O faça Um omisso Ou uma pessoa Que não se posicione Direto das coisas Rony Eu te amo Meu amor É Tassio Venda Meu amor É Cachoeira O meu amor E o meu coração Estão sempre te reverenciando Como um cara Maravilhoso Que entendeu tudo Da vida E da nossa carreira Muito obrigada Por ser meu amigo Muito obrigada Por existir Meu pai Além de ter me gerado Ele é O meu herói E o meu ídolo Me enche de orgulho Ser filha dele Chegar em algum lugar As pessoas Quando ficam sabendo Que eu sou filha Do Rony Fon As pessoas falam Nossa Seu pai É como se fosse Um bom vinho Ele que está Cada vez melhor Ele é uma pessoa Incrível Ele é uma pessoa Que De bom coração E meu pai É isso tudo Né E Pra mim Separar Hoje O pai Né Que me gerou Do pai herói E do ídolo É impossível Esses três São Uma coisa só E Eu Graças a Deus Tenho esse privilégio De ter um pai Maravilhoso Herói E ídolo Pazinho Eu te amo muito Um beijo Ele significa Respeito Ele me ensinou As três palavras Que eu levo pra mim Pra vida toda Que é Por favor Obrigado Desculpe Ele me ensinou O que é amor O que É uma coisa Que ele sempre faz questão De falar Ou demonstrar Pra todo mundo Que ele tem apreço E por último Ele significa ídolo Eu queria poder Falar muito mais Só que o tempo é pouco E a minha memória É curta Então vou terminar Com isso Um beijo grande Pra você Bonitão Meu avô E tchau Tem mais um aqui Ai Deus do céu Você vai arrebentar meu coração Tem mais um aqui Ui Tá vivo Olha A bonitinha Falar do Boni É uma coisa muito fácil Além de ser muito difícil Boni é uma pessoa Que todo mundo conhece Especial Culto Inteligente Cavalheiro É um gentleman Ou um príncipe Mas aí o pessoal tem curiosidade Bom E como ele é em casa Como ele é como marido Tudo isso E mais um pouco Um homem romântico É um homem Apaixonado Pela vida Pelas pessoas Uma pessoa Que respeita O ser humano Acima de tudo Crescemos Eu e ele Com o mesmo Código de educação E Sempre nossos pais Nos disseram Você Respeitar Alguém É você ser educado Você não ter preconceito Com nada Com ninguém É uma virtude Então Eu acho que Juntos Quando nós nos Reencontramos E caminhamos juntos Essa educação De cada um Se afinou E nós hoje Caminhamos Com o mesmo pensamento A mesma batida E o mesmo caminho É muito bom Eu tenho a honra De ser casada Com um dos homens Mais maravilhosos Do mundo E que me trata Como se eu fosse Uma princesa Né E eu só tenho Eu só tenho Coisas boas De falar pra ele Falar dele Porém É Todo vai falar Ah mas ele tem defeito Ah alguns ele tem Mas são tão pequenos Perto Da grandiosidade Desse homem Que não vale a pena Né Então Um beijo Um beijo Dani Beijo Rony Beijo Pra todos os telespectadores Estou por aqui Que graça né Não vale Esse Zói Verde Brilhou mais ainda Agora hein Não vale Isso não vale Não é bom demais Não só Só meus amigos Né Família A minha bonitinha Ah que coisa boa Fiquei muito feliz Agora Gostou Gostei Ai querido Eu que fiquei muito feliz De estar aqui De estar aqui na sua casa De você abrir sua intimidade Pra mim Acho que A gente não abre a porta Da nossa casa Pra qualquer um E eu acho que eu tô me sentindo Uma pessoa especial De estar aqui com você Mas Dani Eu fiz essa casa Pros meus amigos Eu não saio Eu sou bicho de toca Então essa casa é sua Ai querido Olha Muito obrigada Foi sensacional Estar aqui com você Falei? Não Mas foi gostoso Saber suas histórias Nossa Cada história Que você contou aqui pra gente Que as vezes As pessoas não sabiam Não conheciam A gente pode conhecer Um pouquinho mais você Eu me abri mesmo Hoje né Contigo Me abri mesmo Ai eu fico feliz Pela confiança Coisas inconfensáveis Também foram pro ar Obrigada Palmas pra o meu irmão Obrigado Esse chute apresentador Cantor Compositor E o príncipe né Que você vai ter aí A oportunidade de conhecer Um pouquinho melhor Obrigado meu amor Obrigado Dani Obrigada Valeu Obrigado Muito obrigado